E a gente volta falando da Feira Quilombola, que é realizada todas as sextas-feiras próximo ao Centro de Criatividade, que vai ser retomada aqui em Aracaju. A ação tem como oportunidade divulgar o trabalho artesanal e culinário da comunidade. A feira surgiu em 2017 e até hoje acontece aqui em Aracaju, na Praça Saturnino de Brito, todas as sextas-feiras. E reúne uma variedade de produtos de origem quilombola. A gente trabalha com vestuários, então temos roupas, alguns brechozinhos. Trabalhamos também com alimentos, muitos alimentos aqui. Temos bolo, diversos salgados, temos caldinhos, caruru, tem acarajé, pastel. Trabalhamos também com alguns produtos de beleza, brincos, produtos de limpeza de pele, perfume, creme de pele. A feira foi idealizada com o objetivo de gerar renda para a população da região quilombola local, além de tentar amenizar os impactos ocasionados por conta da pandemia da Covid. É uma oportunidade para nós quilombolas, que muitas famílias quilombolas estão desempregadas, e aqui é um meio da gente encontrar para termos um meio de vida, né? Sou um dos mais jovens aqui, vendedores, né? Aquela ideia de que não é só para pessoas mais velhas ou pessoas de idade, que tem que participar de feirinhas, de vendas, né? Posso ter um convite aos jovens também de arriscarem isso também, entendeu? De tomarem a frente, de fazerem coisas que normalmente não é da parte do jovem fazer em si, né? Mas que é uma ideia boa para os jovens também se interessarem com isso também. A feira quilombola, como é conhecida, conta com cerca de 30 expositores para a venda de vários produtos. Apenas 18 deles estão ativos nesse momento. O motivo é a falta de barracas para os empreendedores. Por isso, a expectativa é para que a feira se expanda para receber ainda mais expositores. Quem passa pelo local aproveita os produtos nas tendinhas. Simone é uma delas, adora as comidas típicas. É uma opção para quem está no bairro, de ter tanto uma atração quanto comprar algumas coisas diferentes que a gente não tem em casa. Ela movimenta, é boa. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Adoro a feirinha aqui. Já comprei aqui, olha. Brinquedinho. Brinquedinho, coisinha. Por menino eu sempre compro aqui. É uma oportunidade para conhecer um pouco também da cultura sergipana e conhecer o local, o bairro, né? Nós podemos oferecer, temos tudo a oferecer a vocês e espero que também vocês gostem. Então, sintam-se convidados a conhecer um pouco da Feira Quilombola. E aí